E nós trouxemos hoje informações aqui, no Notícia da Manhã já trouxemos as informações e fizemos uma reportagem sobre como é que vai ser essa logística de distribuição de vacinação nas cidades do interior do estado quando isso acontecer. Como é que ela vai funcionar? A repórter Gorete Santos traz a reportagem para nós. O Piauí se aproxima dos 140 mil casos de Covid-19, com 7.303 mortos. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 582 novas infecções. Nove pessoas não resistiram às complicações da doença. 42% dos leitos clínicos estão ocupados. Nas UTIs, a taxa é um pouco mais alta, 46%. Alguns hospitais particulares da capital estão sem vagas. Todo mundo tem pressa pela disponibilização da vacina contra o novo coronavírus. A previsão é de que as vacinas comecem a ser distribuídas até o dia 21 de janeiro. De acordo com o governador Welton Dias, o primeiro lote para o Piauí deve conter mais de 196 mil doses, começando pela imunização dos grupos prioritários, a exemplo de profissionais de saúde e idosos a partir de 75 anos. Os municípios já se preparam para atender a demanda. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Piauí articula a logística. Um documento foi elaborado com o COI solicitando a todas as prefeituras que, no início das novas gestões, não promovam mudanças nas equipes responsáveis pelas salas de vacina. Há também uma orientação para que os agentes de saúde façam listas com o nome de todas as pessoas que pertencem aos grupos de maior risco. Estamos preocupados porque é um momento onde há uma transição de secretários, justamente para que as pessoas que estão hoje trabalhando dentro desses setores já estejam se organizando, fazendo checklist com o nome de todos os usuários de grupo de risco, para que tão logo a vacina seja disponibilizada no Piauí, que há uma previsão que seja dia 21, nós estejamos iniciando dentro dos municípios, pelo menos com os grupos prioritários, a princípio com os profissionais de saúde. Já houve articulação ainda com os governos federal e estadual para garantir que não faltem seringas e agulhas. Nós estamos orientando a fazer o papel que já é nosso, estar com a sala de vacina equipada, organizada com termômetro, com caixas térmicas, freezer funcionando, geladeira funcionando, a logística, porque a vacina é responsabilidade do governo federal e os insumos, o governo estadual, em parceria com o governo federal, vão estar garantindo para a gente.